Olá amigos do YouTube, bem vindos ao canal Johnny Bala Games Bom galera, vamos falar um pouco mais sobre as classes aqui do Tales of Wind Começando aqui pelo Guerreiro, beleza? O Guerreiro é uma classe que liderará dano e defesa razoavelmente iguais Já que suas principais especializações são aquelas Uma vez que o corpo a corpo luta de perto, então você terá que ir de cabeça para a luta Não importa se você está causando dano ou protegendo a equipe por tancar Com o Guerreiro ainda não promovido, suas estatísticas são um pouco equilibradas entre os dois, dano e defesa Você pode construir tanto dano quanto defesa Mas à medida que avança no jogo, você terá que fazer suas escolhas dependendo de qual classe você escolher Para se promover, né? Paladino ou Berserker Bom, as habilidades Vamos aqui na tempestade de espadas Empunho na grande espada e uma tempestade de força destrutiva Causando grande dano aos inimigos de dentro do alcance Vou falar só as principais habilidades, beleza? Proteção da luz A luz brilha sobre quem o lança Puxando os inimigos próximos em direção a eles Cura quem o lança E a outra habilidade é o salto selvagem Salto no ar E ao pausar acerta os inimigos Quer dizer, acerta de forma devastadora os inimigos dentro do alcance Deixando os atordoados Como você pode ver pelas habilidades O guerreiro é um pouco surpreendente para iniciantes Sendo capaz de infligir o controle da multidão E auto sustentar com a cura Isso torna todas as lutas muito mais fáceis Mesmo se você não tenha muitas estatísticas defensivas A espada e o escudo empunhados pelo guerreiro serão úteis E serão transferidos mais tarde para o paladino Uma vez que você escolha ser promovido para essa classe Quanto ao berserker A classe deixará o escudo grudado apenas na espada E se concentrará principalmente na parte unificada E na sustentação própria Porque o berserker não usa o escudo Vamos falar agora aqui do paladino Os paladinos são a base de qualquer equipe Assumindo todo o peso de uma luta em seus ombros Sendo tanques incríveis Eles têm uma defesa muito Alta Enquanto segura seu escudo E podem assumir praticamente qualquer coisa Contanto que tem uma equipe para infligir o dano Então a função do tanque é essa Ele vai segurar o dano E tem que ter Outros Uma equipe Para Dar o dano aí Nos inimigos Já que eles não causam muito dano Eles vão dar certo em Instâncias de jogador único Mesmo que não mantém muito Mesmo que nem matem muito rápido Mas quando em circunstâncias multiplayer Toda equipe vai depender deles Para enfrentar o ogro O ogro não, desculpa Para enfrentar o inimigo Enfrentar o agro Do inimigo E mitigar o máximo de dano possível Beleza, então O paladino aí A equipe vai depender muito dele Para segurar o dano aí Dos inimigos aí, né Vamos falar aqui as habilidades Golpe sagrado Envolca um fecho de luz Que causa dano aos inimigos Próximos da torre do Andros Dá a quem lança Um efeito contínuo De redução de dano Proteção da luz A luz brilha sobre quem o lança Puxando os inimigos próximos Em direção a eles Cura a quem lança Que se torna invencível Temporariamente E o salto selvagem Oi Essa é a mesma habilidade Ah sim É a mesma habilidade Só mudou algumas coisas Olha lá Aqui é o salto selvagem Então na verdade Parece que ele ganha o que? Acho que é duas habilidades Quando ele evolui Do duas Só que aí Melhora muito a defesa dele Quando ele vai virar Quando ele vira o paladino Como você pode ver As habilidades Do paladino Tem algum dano Mas nem tanto Tem principalmente Habilidade de controle De multidão E redução de danos Que será muito útil Em todas as situações Então o paladino A função dele Depois que você evoluir Para paladino Você só tancar mesmo Então se você gosta De algo mais Ofensivo É melhor você escolher O berserker Vamos lá É o berserker Eles causam muito dano Se depois de largar Seu escudo sagrado Que o paladino usa Eles podem concentrar Os danos em saúde Em vida Eles podem transformar O dano em vida O berserker Tem muita vida O que lhes dá Uma boa sustentação Nas batalhas Mesmo quando Se lida com vários inimigos Que podem ser Bastantes poderosos Eles também Tem alta defesa Porque eles Originalmente São guerreiros Então eles Não podem ser moles Quer dizer que Eles não são fracos Com o berserker Você pode Tancar um pouco Mas nem tanto Quanto você poderia Com o paladino Porque eles Não são construídos Em torno disso No entanto Dependendo da situação O life steal O life steal Pode ser suficiente Para sustentar Todos os danos Que você recebe Mas a maioria Às vezes Em instâncias Multiplayer Você encontrará Paladinos Para assumir O fardo de tanque Beleza Então é como eu falei Se você gosta De algo mais ofensivo É melhor você Começar o seu personagem Focado Em evoluir Para berserker Beleza A habilidade do berserker É o golpe de espada Esmaga o chão Com a grande espada Para causar Uma onda de choque Que causa Dano aos inimigos Dentro da área Do alvo Quem o lança É significativamente Curado Com base no dano Causado Por essa habilidade Explosão De fúria Melhorada Causa Grande dano Aos inimigos Próximos Aumenta Significativamente O dano Causado Por quem o lança Enquanto aumenta As resistências De quem lança O status Negativo E a última É o Tempestade De espadas Se não me engano Tem uma outra habilidade Beleza Mas Estou focando Só nessa Aqui mesmo É No geral O berserker É construído Em torno de danos Com defesa moderada Quanto mais dano Você tiver E lidar com Com O golpe de espada Mais Cura Você vai receber Então Especialmente Quando lutar Contra vários inimigos Você vai curar Você vai se curar Toda hora Isso seria Tudo Isso é tudo Que você Que eu posso dizer No momento Sobre a classe Do guerreiro Bem como As classes De promoção Do paladino BZ É Aí Fica na sua escolha De qual classe Você Pode escolher Para evoluir E logo mais Estarei Gravando Falando sobre Outras classes Aqui do jogo Beleza No momento São só essas Mesmo É Bom Peço a você Para deixar O seu gostei No vídeo E logo mais Vou trazer Descrição Sobre As outras Classes Beleza Caso tenha Alguma dúvida Ou quiser Alguma sugestão Aqui para o canal Deixe nos comentários Beleza Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E valeu Boca Boca Boca